Bom dia, pessoas! Ó, ali daquele lado é a recepção do hotel. E aí a gente veio pra esse lado de cá. Olha! E o Orlando esteve aqui, hein? Aí a gente anda pro lado de cá. Essa é a sua flag, né, Sofia? E aí a gente anda pra esse lado de cá. E aí a gente vai... Olha, aqui tem um outro restaurante. Legal. Restaurante com tema de... Como é que é? Peraí. Ah, aqui tá falando... Ah, olha aqui, que legal. Aqui tá falando assim. Algumas... Alguns... Alguns brinquedos vão estar fechados por conta do clima. Obviamente tá frio, tá nevando, não dá, né? Pegue seu novo ticket no balcão de informações para ser usado até dia 30 de abril de 2023. Claramente pegarei. Claramente. Aí a gente vai subir essa... Eu vou te ajudar daqui a pouco. Olha lá fora. Ainda tá com bastante neve. E a gente vai subir essa ponte. Você vai subir meu globo na sala? Não, seu globo está no seu pocket. Olha. 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 Enfim, paramos para tirar fotos. E agora... Vamos por aqui. Aí a gente vai descer aqui, ó. Acho que ainda não tá aberto, mas, ó. Lá já é o parque. Que o parque vai abrir daqui a pouco ainda. E aqui é a entrada do parque. Pelo hotel. Super legal, cara. Nossa. Dá para ver um charque gigante ali? Que experiência. Vamos embora. Agora a gente tem que esperar aqui para poder entrar. Entramos. E agora, Sofia? Para onde a gente vai? Opa! Já estamos caindo aqui, que está escorregadio. Gente, olha isso. Não é aqui, não. Santa's Workshop está escrito aqui. A gente vem depois. Para onde será que a gente vai? Vamos olhar o mapa, né? Gente, acabou de abrir. Falta dois minutos, na verdade, para abrir para o público. E a gente já entrou. Agora a neve já virou gelo. E ela tá que joga esse gelo em mim. Vamos procurar e depois a gente volta aqui para mostrar para vocês para onde é que a gente foi. Olha a razão pela qual eles vão dar outro ticket para a gente. Isso aqui é um brinquedo que tem um barquinho. Mas tá vendo? A água está congelada. Realmente não dá para aproveitar tudo, né? A gente volta com certeza se a gente ganhar esse ticket extra. Estamos tentando ainda achar a atração que a Sofia tem primeiro. Mas olha como é que fica. Ontem nevou, a neve estava fofinha. Hoje isso aqui já é neve que o carro passou e jogou para o lado. E aqui é gelo. Tudo gelo. Esse negócio aqui é duro. Mas enfim. Vamos continuar procurando o lugar... Ai, meu nariz. O lugar que a Sofia quer brincar primeiro. Ó, chegamos. A gente vai nesse aqui que chama The Temple. Parece que é um negócio que a gente vai estar em um carrinho e vai estar atirando no negócio. Mas olha que maravilha, gente. Vazio, vazio, vazio. Tem aquelas duas pessoas ali. E o restante é funcionária, gente. E ó, tem umas vendinhas aqui que você gasta seu dinheiro também. Vamos nesse? Mas será que ela pode ir? Deixa eu ver. Vamos ver aqui se você pode ir, Sofia. Olha a foto. Bem na hora que eu fui colocar o celular no bolso. Ai, olha como eu estou linda de touca. Eu não gosto de usar touca. Mas aqui é muito frio. Tinha uns carrinhos passando agora para limpar metade do gelo. No caminho. A gente foi agora naquele jogo ali que eu mostrei para vocês. Duas vezes a gente foi nele. A segunda foto ficou melhor que a primeira. Muito legal, muito legal. Não é nem um pouco assustador, pelo contrário. Tinha até uma parte que tinha água, né, Sofia? Agora a gente vai... Eu acho que é um aquário que tem ali. Eu mostro para vocês. Mas foi super legal. E o melhor de tudo aqui é o quê? Tá vazio. Ai, ai. Muito bom. Tá vazio. Ó, a gente vai nesse aqui. Sea Life. É aqui que entra, será? Acho que entra por aqui e sai pelo outro lado. Sem correr. Vamos ver. Como é que funciona aqui. Vamos ver. Vamos ver. Get the most out of your images. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Um lindo e fascinante Enquilhante Um lindo e incrível Um lindo e incrível Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A gente está procurando safari, mas a gente caiu aqui em Miniland. Meu Deus, que difícil falar. Ah, ali é a entrada principal. A gente entrou pela entrada do hotel, né? Eu entendo que o Mini World é tipo... Na Bélgica eles também têm um lugar que se chama Mini Europe, que é uma miniatura dos principais capitais da Europa. Eu estou achando aqui as coisas muito bonitas, mas eu acho que no verão deve ser melhor ainda, porque não tem essa coisa cobrindo, né? A neve não está cobrindo. Tem uma fonte. E a água também está descongelada, então provavelmente, talvez os barquinhos se mexam. Enfim. Mas é, são experiências diferentes. Olha aqui, esse aqui se mexe. Cadê? Não vai mexer só porque eu cheguei. Estava mexendo até agora. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Super legal. Aqui é uma réplica da produção de óleo deles. E dá pra brincar com o negócio. Pai, tem esse aqui, esse aqui. Olha lá. Ele mexe. Está devagarzinho, mas vai. Agora é pra cá. Só vai direita e esquerda. Não desce. Olha, aqui a gente vai ir no safari agora. Gente, tem um Taj Mahal ali atrás. E tem a estátua da liberdade. É aqui, ó. Ó, o carrinho do safari. Que legal. Olha, é aqui que está o Taj Mahal que eu falei pra vocês. Olha lá. Só que está fechado por causa do tempo. Vamos ter que voltar aqui de novo. Ui, meu Deus. Eu quero ir nesse trem aqui também. Tá fechado. A Sofia está indo? Então deixa eu ir lá. A gente vai de novo. Olha lá o safari que falaram pra gente que estava quebrado. A gente volta. Que legal. É, tá fechado por causa do tempo. De Sofia que quer ir aqui A atração chama The Haunted House A casa assombrada A casa mal assombrada Diz ela que quer ir Deixa eu ver Ah tá Ela tá na altura Mas ela tem que ser acompanhada Vamos nós Acho que não pode A Sofia é uma comédia Já deu dois gritos aqui E a gente acabou de entrar Olha aqui Sofia Olha aqui A porta lá do botão E lá ó Um fantasma lá Daquele lado Agora a gente vai procurar O Ninjago Eu queria assistir o filme Que é pra ler Filme não Eu acho que é um filme na verdade Uma apresentação Sei lá Mas vamos nesse aqui Do Ninjago primeiro Muito legalzinho Tudo bem Bem decoradinho Olha Master rule Welcomes you To Ninjago world Com musiquinha temática E tudo Por algum motivo Ficou sem áudio Nessa parte Mas a gente tava Patinando Num rink De patinação no gelo A gente basicamente pegou O tamanho do patins E ficou lá patinando Podia ficar quanto tempo Você quisesse E tinha uns ursos No meio do caminho Que era pra ajudar As crianças Ou quem Não soubesse andar de patins Pra poder conseguir Ficar em pé E não cair Olha o tamanho Dessa loja da lego Tudo isso aqui É uma loja da lego A gente vai entrar Só que primeiro Tem que bater uma foto Dessa criança aqui Olha que legal Esses Um noivo Uma noiva O bus A margarida Um palhaço E aqui Spice Girls Olha como elas são Que legal Olha O O O O Como que ela chama Em português O 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 Olha aqui Lego Friends Aí aqui no Meio Eles Têm Umas Promoções Todos Esses Jovem Esses Legos Que Tão Aqui Nessa Mesa Eles Estão Com 30% De Desconto E Esses Aqui Também Então Tem um Desconto Bem razoável 30% Né É uma Coisa Razoável A Sofia Pegou Um Um lego Que a gente Vai levar Não sei Não sei Mas Eu vou Dar um Jeito De Enfiar Na Bolsa Na Mala A gente Deixa a Caixa Leva Só Os Saquinhos E vai Levar Mais Esses Saquinhos Aqui Também Aí A gente Comprou Vai Levar Esse Aqui Para Casa Depois A gente Vai A gente Pode Fazer Um Vídeo Montando Olha Aqui Que Legal Os Legs Que também Tem Olha Esses Aqui Já Montado Esse Aqui É da Ariel Que De novo Pessoas Eu não Sei Quanto Quer dizer O dela Eu fiz A conversão O dela Vai ser Tudo A gente Vai pagar Uns 70 Euros Em tudo Caríssimo Mas Enfim Tem uns Docinhos Aqui Também Se eu não me engano Essa marca Aqui De Bala De goma É da Dinamarca Também Não Essa Chupeta Aí Não Tá Com cara De Bom Não Agora Pra lá Tem Outras Coisas Também A gente Vai Pra lá Agora Vamos Aquele lado Sofia Dá mais Uma olhada A loja É bem Grande Eu achei Tem Bastante Opções Bem Lond Olha Aqui Uma Miniatura Do parque Que Legal Custa Mil Coroas Tem Um Bebê Num Carrinho Também Muito Legal Gente Eu tô Querendo Um Carrinho Desse Pra carregar Sofia Por aí Tu quer Pegar Um Um Panfletinho Pega Desse Aqui De Dentro Vamos Você consegue Carregar Tudo Isso Guirlandas E Árvore De Natal De Lego Que Maravilha Vamos Lá Talvez Seja Mais Olha Esse Daqui Daqui Gente É É O Castelo Da Cinderela Da Disney Três mil Coroas E Essa Aqui É a Hunted House Que a gente Entrou Mas Eu acho Que não Era muito Assim Não Mas Tudo Tem E Que Legal Muitas Coisas Muito Legais Aqui Que Tem Super Legal Olha Esse Esse Aqui Também Tá Com Promoção Tá Só Três Mil E Noventa Coroas Tá Cobrindo O Outro Olho Dele É Uma Mulher Eu acho Que Não Aqui É O Castelo De Harry Potter Harry Potter Porque É É Hogwarts Castle Três Mil Seis Noventa Na Coroas Gente É Ruim Quando Você Não Sabe Direito O Quanto Que É O Dinheiro Convertido Mas Às Vezes A gente Tem Que Pensar Que Quem Converte Não Se Diverte Só Que Quando Você Vê Esses Números Muito Altos Aí Não Dá Pra Ter Diversão Olha Aqui Ursinho Pouque Bonitinho Olha Aqui Londres Ali É Singapura Aqui É Paris Quem Que Foi Lá Na E E Aqui É Casa Branca Nós Todos Fomos Na E Voltava Olha 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 Gente Eu quero Muito Conhecer O Taj Mahal Um Dia Eu Acho Muito Bonito E a História Por Trás Do Taj Mahal Também É Linda Então Eu Acho Que Seria Um Ótimo Lugar Pra Conhecer Super Legal Eu Estou Aqui Numa Missão De Achar Um Negócio Pro Meu Chefe Eu vou Perguntar Pro Moço Porque É Muita Coisa E Eu Não Entendo Nada De Nada Então Vou Perguntar Pro Moço Se Tem Isso Aqui É Tudo Chaveiro De Lego Enfim Lego 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 Pra Todo Lado 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 Couldno Ten Lado E